Legal, agora a gente tá aqui no Cacu e a primeira coisa que a gente vai fazer é um desenho, tá? Um Mare, tá? A gente vai começar a colocar aqui as caixinhas, tá? Vou escolher aqui a visão de UML e vou ter que usar essa carinha de classe aqui mesmo, tá? Pra facilitar a criação do nosso modelo. Legal, então a primeira tabelinha que a gente vai colocar aqui, ela vai servir pra controlar os Tuggles, tá bom? Então o nome dela vai ser Tuggles. E aí a gente vai começar agora a colocar as colunas. A primeira que a gente vai pôr vai ser a nossa pk, tá? Que é o id. A gente vai colocar aqui entre parênteses que é a pk e a gente vai colocar aqui é int. Int não, né? A gente tem que colocar aqui é maior, big int. Por quê? Porque vai ter um volume muito grande aí de Tuggles com certeza. E a gente vai colocar que ele é identity, tá bom? A gente tá encarando aqui que a empresa requer que seja SQL Server. A gente acabou não falando disso lá nos requisitos de arquitetura, mas no cenário hipotético aí a gente teria liberdade pra escolher o database pra front ali, né? O que vai ficar pro gate efetivamente. Mas a ferramenta de gestão tem que ser, né? O database de gestão tem que ser o corporativo, que no caso é um SQL Server, tá bom? Então vamos continuar aqui o desenho. A gente tá usando mais ou menos a anotação do SQL. SQL. A segunda coluna é descrição. A gente tá colocando em inglês, tá? E ela vai ser aqui do tipo varchar. De, sei lá, aqui 300. Eu vou dar um zoom aqui pra melhorar a visão de vocês aí do que eu tô fazendo. Ok? Vamos lá. O terceiro carinha que a gente vai colocar aqui é o tipo. Vamos lá, type. O que vai ser esse tipo? Esse tipo aqui vai dizer pra mim se ele é um Tuggle, né? Se ele é um Tuggle pai, se ele é um Tuggle filho, se ele é uma tag, se ele é um usuário. O que eu tô querendo dizer com isso? Que eu vou misturar tudo nessa tabela, tá bom? Essa tabela vai ser uma árvore. Eu vou fazer uma arvorezinha até pra facilitar o load dela depois. Então esse tipo é um carinha bem importante no nosso desenho. Então o type vai ser um type ID, tá bom? A gente vai ter uma outra tabelinha de domínio pra descrever esse cara. Ele vai ser do tipo int e vai ser uma fk. Ok. Depois a gente vai ter Value, que vai ser varchar também. A gente vai colocar aqui que ele tem uma capacidade de 100 caracteres, tá? A ideia é que esse cara aqui seja ali o nome, né? Que vai aparecer efetivamente na árvore quando a gente vê, né? O tipo o nome do Tuggle, o nome do usuário, o nome da tag. A descrição dá pra gente colocar mais informações. Mas aqui no caso do Value, é daí que seja um pouquinho menor. Vou até diminuir, ok? Eu vou colocar aqui 70 caracteres, que tá ótimo pra esse cara. Aí eu vou colocar aqui entre conchetes, né? Pra ficar padronizado. O próximo campo é o ID do pai. Pra fazer uma relação recursiva com a tabela, ok? Então vamos lá. Parent ID. Então esse cara tem que ser, é uma fk, né? Ele também é big int. Ele é uma fk com a própria tabela, tá? Ele vai referenciar o ID da própria tabela. Depois a gente vai ter aqui três coluninhas que vão ser boleanas, que vai indicar se o Tuggle tá ligado ou desligado pros ambientes de dev, homologação e prod. Vamos lá. Então dev, bit, aqui é 01. A gente vai ter aqui homolog e prod. Tá bom? Então agora o que a gente precisa fazer aqui é colocar a tabelinha de tipo, separada. Então aqui ele vai ser do tipo int. E ele vai ter só a descrição. Tá bom? Ou então a gente pode deixar aqui name. Como ele vai ser pequenininho também, não tem sentido. 40 caracteres tá ótimo. Porque aqui a gente vai ter ali se ele é o user, se ele é tag, se ele é um Tuggle efetivamente. Então é isso que a gente vai manter nessa tabela. Eu vou diminuir um pouquinho ela. Dá pra ficar melhor o modelo, fica mais fácil da gente visualizar. E vou fazer a ligação desse cara com este cara. Só precisa arrumar um pouquinho isso, né? Tem uma linha sólida, é fininha. E é N aqui. N aqui. Legal. Então a gente tem o Type e tem o Tuggles. Beleza? Bacana. Então agora a gente vai fazer a tabela de histórico. E pra isso a gente vai duplicar a tabela de Tuggle, tá? Pra ter todas as ações que foram tomadas aqui dentro. Então a gente vai copiar ele aqui, vai mudar o nome, tá? Vai dar um RIS aqui pra ele. Esse cara vai ter um Tungle ID a mais, tá? Porque ele tem que ter o ID ali da tabela PIE. E que também é BigInt, é FK e é BigInt. Ele tem que ter todo o resto, né? Todas as outras colunas, porque ele é histórico. E tem que ter, além disso tudo, aqui pra baixo. Quem alterou e quando. Então vamos colocar aqui. Ah, é legal a gente colocar também um Deleted. Que pode ser que tenha sido excluído o registro da tabela anterior, tá bom? A questão da tabela PIE. E aí a gente deleta ela, logicamente, não deleta ela fisicamente. Faltou a gente colocar o Deleted do PIE. Vamos colocar ele lá também. Vamos lá. Porque assim, a ideia é a gente nunca excluir esse cara, tá? E aí a gente tá falando aqui que a gente tem que colocar quem foi o usuário, né? Então, buy User ID. que vai ser um Int. E a gente vai colocar aqui Date At. Esse é Date Time. Beleza, então com isso a gente tem a tabelinha aqui de histórico. A gente também vai ligar ela aqui, só vamos inverter, não ao contrário, tava certo, é uma line aqui, beleza, a gente já tem o histórico, já tem o type, aqui entrou quem foi o usuário que fez a alteração, ok? Então a gente vai considerar, e aí faltou a gente falar disso também lá no conteúdo de especificação, que a gente vai usar o AD do cliente, tá? O cliente tem um AD, ele tem ambiente predominante Windows lá, e ele tem um AD, então a gente vai fazer um link com AD e vai colocar aqui só o login do usuário, beleza? Vamos lá. Então essa aqui vai ser a nossa tabela de users, a gente vai ter o ID, né, que vai ser int, como a gente já tá usando lá, e vai ter aqui o login, que vai ser, sei lá, varchar de 80, ops, 80, beleza, nossa tabelinha de user só precisa disso, vou diminuir ela aqui, apanhando pro cacu, também vou ligar ela aqui, e esse invertido, beleza, tá bom, o que mais que tá faltando agora pra gente colocar aqui, tá faltando a gente colocar as ações de aprovação, de publicação, né? O conceito aí é que a gente consiga colocar o toggle como aprovado primeiro, né, vai passar por uma GMood, por exemplo, ele muda pra aprovado, e depois de repente num processo de CIO, então manualmente alguém vai lá e publica. quando ele publicar é que ele vai ali pro outro database, né, que a gente vai usar um Redis ali na frente, efetivamente, que vai ser consumido pelas aplicações, até então ele só tá aqui num template, só tá aqui no database, que é pra gestão do toggle, tá bom? Então vamos lá, vamos criar essa tabelinha de ações. Então essa tabela, ela vai precisar ter um user id, tá, que vai ser int, né, uma fk e int, e a gente vai ter que colocar aqui o que que foi feito, tá bom, eu vou colocar tudo como bit, eu vou colocar ali se ele foi approved dev, ou se ele foi approved homolog, ou se ele foi approved prod, ops, vou fazer a mesma coisa pra publish, tá, então lembrando aí que o conceito de publish é quando eu subo ele lá pro Redis, tá bom, quando eu crio aqui uma chave lá no Redis, que é o que vai ser consumido efetivamente pelas aplicações, tá bom, então eu marco aqui o que que eu fiz, essa tabelinha de actions, na verdade, ela vai representar o que que eu fiz no Redis, tá bom? Vamos lá, vamos ligar ela aqui, é, a gente tem que na verdade colocar invertido, né, é um, é um registro aqui, ops, não é daqui não, é lá de cima. Vamos levar essa tabelinha pra lá pra facilitar, vou deixar ela aqui, vou até apagar esse conector aí e colocar de novo, que fica mais fácil, vamos lá. Eu preciso ter aqui a mais que faltou, o toggle, né, qual é o toggle que eu tô ativando e desativando, faltou o toggle ID, que é bigfk e é bigint. Aqui a gente também colocou o ID do usuário, né, a gente vai ter que fazer ligação ali com ele, vamos lá, o usuário tá aqui pra baixo, a gente já faz essa ligação, vamos lá, vamos arrumar isso aqui. Então a gente ligou aqui ao usuário e pra gente fechar o modelo a gente tem que colocar aqui, eu vou colocar na própria tabelinha de usuário, tá, a gente poderia colocar isso separado, fazer uma outra tabela, mas acho que na de usuário mesmo fica legal. Eu vou colocar aqui na tabela de usuário as permissões, tá bom, vamos lá, vou colocar aqui se ele pode aumentar aqui pra todo mundo conseguir ver. Can, can, é, prove, bit, e can, publish. Beleza? Então a gente tem agora aqui o nosso modelinho completo, vou dar uma percorrida de novo aqui por ele, é, e aí a gente vai fazer o carinha que tá faltando que é o do Redis. Então a gente tem aqui a nossa tabelinha de Toggle, a tabela de Toggle ela tem efetivamente o meu Feature Toggle, tá bom, e ela tem, é, uma recursividade, ela é uma tabela recursiva. Faltou a gente colocar aqui uma, uma chave, tá vendo como eu vou a gente revisar, né, uma dela pra ela mesma, que é a, a questão que a gente tava falando aqui de, de recursividade, né, ela é uma tabelinha recursiva. Ela, ela tem, é, o ID aqui embaixo, esse, esse Parent ID aqui, é uma referência ao IDPy, então é uma, é uma tabela que é uma estrutura de árvore, eu posso ter um Toggle, é, que se eu desativar ele, eu vou desativar os filhos também. Então eu tenho o TogglePy, vou ter Toggle auxílio, tá bom, dentro dessa hierarquia, eu posso colocar um outro item, que é do tipo usuário, por exemplo, pra deixar aquele Toggle ativo só pra aquele usuário, então eu vou habilitar ou desabilitar por usuário, se é possível, tá bom. Então, por isso que eu tenho esse, essa tabelinha tipo aqui do lado, essa relação dessa tabela Toggle com Type, me possibilita colocar praticamente qualquer coisa nessa árvore, né, então fica uma árvore livre, eu posso colocar um Toggle, um filho, um filho de um filho, um filho de um filho de um filho, e lá dentro eu posso colocar vários outros filhozinhos ali que são, por exemplo, usuários ou que são tags. É legal a gente ter em mente que no desenho que a gente está fazendo, se eu colocar um usuário, eu tenho que informar ele para estar ativo. Se eu não informar usuário nenhum, coloquei um user aqui na árvore e eu não recebo esse user na hora que passar ele como parâmetro do meu Togo, ele vai estar desativo. É por isso que a gente está montando essa estrutura desse jeito. A mesma coisa é uma tag. Uma tag é tipo a promoção X. Se a promoção X estiver desativada, ou não passasse isso como parâmetro, ele vai retornar falso para mim. Então isso vai estar ali, Togo a Togo, vai ter toda essa parametrização e a gente vai ter aqui para os ambientes Dev, Om, Homolog e Prod, Estativo e Desativo. A gente tem também o Deleted aqui, que deve ser uma coisa bem rara, mas se acontecer vai estar registrado aqui. A gente tem uma tabelinha de histórico, tudo que aconteceu na de cima eu replico na de baixo para ter realmente histórico de tudo. E aqui em cima a gente tem as Actions. Tudo que eu fizer de efetivo no modelo, eu aprovei, eu registro aqui. Eu publiquei em Dev, eu registro aqui. Publiquei em Omolog, eu registro aqui. Então para ter todo o histórico de tudo que aconteceu, está nessa tabelinha. Legal? E por fim a gente tem aqui a tabelinha de User. Essa tabelinha de User não é os users que a gente falou ali, que restringe a visão dentro da árvore. Essa aqui é uma tabelinha de controle para ver que usuário pode fazer o que nessa aplicação. Ele vai estar ligado com AD, como a gente falou, e ele serve para isso. Legal? E agora para a gente fechar o modelo, faltou a gente colocar aqui a entidade do Redis na parada. Então eu vou copiar a de User aqui, que é a menorzinha, e a gente vai especificar aqui a chave e valor. Eu vou dar o nome de Toggle também, que é o database lá que a gente vai ter no Redis. Vamos lá. E ele vai estar aqui dentro, aqui, que vai ser composta pelo Name, que é o nome do Toggle que está lá em cima mesmo. Depois a gente vai ter aqui o Envy, que é o Ambiente, Dev, Homolog, Prod. Depois a gente vai ter aqui um Ano, Mês, Dia. A gente pode até colocar Hora, Minuto. Isso aqui é tipo para habilitar ou desabilitar aquele Toggle em uma determinada hora ou dia específico. Então eu vou registrar no Toggle esse valor da hora. Isso eu pego automaticamente, se existir o valor com a data hora atual, eu coloco já isso. Aí aqui eu vou colocar o User, que é aquele User Name que a gente falou. E por fim a gente vai ter a Tag. Então tudo isso é a composição do nome da minha Tag. Então a Key vai ficar bem grande, ela vai ter toda essa composição. Isso é para facilitar depois a busca. E a ideia é que a gente separe entre um cara e outro com o Pipe. Coloque ali Name, Pipe, Envy, Pipe. Ano, Mês, Dia, Hora, Minuto, Pipe. User, Pipe e Tag, Pipe. Com isso a gente vai conseguir chegar rapidamente na chave. E aí a gente vai ter o Value, que vai ser meramente se está ativo ou desativo. Beleza, então aqui a gente tem a especificação do que vai ser as Keys no Redis. A gente tem o modelo de dados de gestão. E o que a gente tiver aqui nessa tabelinha de Action é o que vai refletir depois no Tango. A gente vai ter um componente que vai pegá-la do modelo de dados e vai jogar isso no Redis montando essa estrutura. Legal?